Muito bem, quero cumprimentar, nessa manhã de quarta-feira, nosso presidente, doutor Hércules da Silveira, deputado Eric Musso, todos os meus colegas deputados, deputadas, quero cumprimentar todos os capixabas que nos assistem pelos sinais da TVE, da TV Assembleia, cumprimentar meu querido povo de São Mateus, que com certeza tem tido uma grande audiência da TV Assembleia lá no município de São Mateus, e repercutir aqui as indicações que nós fazemos no dia de hoje ao governador do Estado. Muitas delas repetindo, que eram indicações no governo anterior e que não teve tempo hábil de colocá-las em práticas, muitas delas já colocadas, algumas não, mas nós observamos aqui, deputado doutor Hércules, deputado Sérgio Majeski, indicação para a construção das quadras poliesportivas nas escolas família agrícola, distribuídas pelo Espírito Santo. Essas escolas família agrícolas que têm tanta importância para o nosso Estado, essas escolas, essa parceria do MEPES com toda a sua diretoria, quem a gente parabeniza, e essas escolas que já têm tantos profissionais formados e ajudando e muito no setor produtivo da agricultura, bons profissionais, bons técnicos agrícolas. E, além disso, as escolas agrícolas formam seres humanos, formam pessoas de boa índole, faz uma formação humana extraordinária. E nós, com essas indicações, queremos ver a estrutura das escolas família agrícolas mais adequada para dar uma qualidade de formação, uma qualidade de estudo para essas crianças, para esses jovens, lá da zona rural, da mesma forma ou com uma proximidade muito grande da estrutura que tem na zona urbana, para cada vez mais ver os nossos jovens querendo ficar lá na zona rural. E eu quero destacar duas indicações, dentre essas que são lidas hoje e aprovadas pelos colegas, indicações na área da segurança para o município de São Mateus. Nós repetimos aqui uma indicação para que seja construída no município de São Mateus a delegacia da mulher. Nós já repercutimos muito aqui a insegurança por que passa o município de São Mateus, o grande índice de violência que está sendo registrado no município de São Mateus, e nada mais justo do que pedir também que seja construída em São Mateus uma delegacia exclusiva para a atenção à mulher. Aumenta também os índices de violência contra a mulher no município de São Mateus, e nesse sentido, nós fazemos a indicação para que seja construída uma delegacia exclusiva da mulher no município de São Mateus, e também a estruturação do nosso IML. Nós pedimos tanto, e hoje nós já temos à disposição um rabecão lá no município de São Mateus, mas só o rabecão não é suficiente. Nós já estamos recolhendo mais rápido, mas nós precisamos da estrutura do IML no município de São Mateus, e também tem uma indicação nesse sentido. Eu agradeço a presidência na pessoa do deputado Hércules Silveira.